Ai, meu Deus, a minha filha engoliu uma moeda de um real ontem à tarde. Tá certo. E como é que ela tá? Ela tá sentindo alguma coisa? Ela tá ótima. Aliás, se ela não tivesse me contado, eu nem saberia, nem estaria aqui. Ah, então tá tranquilo. Agora é só sentar e aguardar o troco. Engoliu espinha de peixe, osso de galinha, prego, imã, pilha, bateria? Vem comigo e vamos conversar quando eu devo me preocupar, quando eu tenho que procurar ajuda, quais são os perigos e, principalmente, como evitar. Você engole as taxinhas? Acha que eu sou idiota pra engolir as taxinhas, minha filha? O que você tem? Olá! Pra quem é novo no canal, meu nome é Daniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E como sempre, antes de começar, eu queria te pedir pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de clicar no sininho de notificação. Fez tudo isso? Então vamos pra ação! A ingestão de alimentos não é tão incomum quanto parece. E ela pode acontecer em todas as fases da vida, desde as crianças, os adultos e até os idosos. Pode acontecer de propósito ou sem querer. Mas, geralmente, é mais comum em crianças entre os 6 meses e os 3 anos de idade. A gravidade depende de vários fatores, como, por exemplo, o objeto que foi engolido, o tempo que se passou desde a ingestão, se ele trancou ou não e onde ele trancou, entre outros. Tá, mas é perigoso engolir objetos que não sejam alimentos? Não usualmente. Em 80% a 90% dos casos, ou seja, na grande maioria das vezes, quando uma pessoa ingere um objeto acidentalmente, esse objeto viaja através do trato digestivo da pessoa, passando pelo esôfago, estômago, dodeno, intestino fino, intestino grosso, e sai junto com as fezes, sem maiores problemas. Entretanto, existem casos e situações que esses objetos podem causar problemas, sim, sendo necessário intervenções para retirada, como endoscopia e até cirurgia. Tá bem, e quanto que eu tenho que me preocupar? Bem, a gravidade é muito dependente do objeto que foi engolido, dos sintomas que a pessoa está apresentando e aonde o objeto se encontra no presente momento. Então, vamos começar pelo objeto. Quando o objeto é rombo, não é muito grande e não contém substâncias tóxicas, a maior chance é que ele passe tranquilo pelo sistema digestório, como a gente acabou de conversar, e não cause maiores problemas. Claro que, mesmo nesses casos, é muito importante a avaliação médica, junto com exames complementares, para avaliar o objeto, onde ele se localiza no corpo e se tem algum risco de complicação maior. Um dos exemplos mais comuns é a moeda, que geralmente não causa problemas mais graves. O risco é muito maior quando se trata de objetos pontiagudos, que são muito longos e grandes, que contenham substâncias tóxicas, como baterias, pilhas, chungo, objetos com múltiplos componentes e limas, especialmente os mais potentes e quando eles são múltiplos. Isso porque eles têm mais risco de machucar as paredes do intestino por diferentes mecanismos. Os objetos grandes têm mais risco de trancar. Os objetos pontiagudos têm maior risco de furar, perfurar o intestino. O chumbo pode ser degradado, absorvido e causar intoxicação. As baterias e pilhas podem liberar substâncias químicas tóxicas e causar descargas elétricas, causando queimadura da parede do intestino. Os imãs, especialmente quando eles são múltiplos, eles têm risco de, ao tentar se grudar, causar perfurações no intestino. E os objetos com múltiplos componentes têm risco de ter mais de um desses componentes que a gente acabou de conversar. O local onde ele está. O objeto, ao ser colocado na boca, pode seguir dois trajetos. Ou ele é aspirado para os pulmões, ou ele é engolido e vai para o sistema digestivo. Quando aspirado, se trata de uma emergência, pois existe risco de asfixia e até morte imediata, se não for resolvido logo, devido à falta de ar. Graças a Deus, a grande maioria das vezes, o objeto segue o outro caminho e segue para o sistema digestivo, fazendo aquele trajeto que a gente já conversou. Ou ele, no meio do caminho, pode trancar. E isso geralmente acontece em pontos do nosso trato gastrointestinal em que existem estreitamentos naturais. Os estreitamentos mais comuns são no esôfago, no fim do estômago e na transição entre o intestino fino e o intestino grosso. Tá, mas o que eu vou sentir? Os sintomas são dependentes da localização, do tipo de objeto que foi ingerido e se houve ou não alguma complicação, como por exemplo a perfuração. Mas, resumidamente, os sintomas costumam ser os seguintes. Quando o objeto tranca, ele costuma causar sintomas diferentes conforme a localização em que ele trancou. Quando ele tranca no início do esôfago, ele costuma causar hipersalivação, dor e dificuldade para engolir, chiado no peito, dificuldade para respirar e até desmaios. Quando no estômago, vômitos. E quando no intestino, ele pode causar dores abdominais em cólica, distensão abdominal, vômitos às vezes com presença de fezes, dificuldade para evacuar e liberar gases. Eu engoli, e o que eu devo fazer? Você deve procurar atendimento médico. Assim, vai ser possível a realização de exames complementares, a identificação do objeto e da localização em que ele se encontra e conforme decidir se pode esperar ele seguir o trajeto natural ou fazer alguma intervenção para retirar ele. Intervenção? O que seria intervenção? Na grande maioria das vezes, a intervenção é com a realização da endoscopia digestiva, que é aquele exame em que se avalia o estômago e o esôfago através de uma mangueirinha que tem uma câmera na ponta e com isso avaliar a localização do objeto e através de pinças retirar ele através da boca. E em casos mais graves e raros, a realização de cirurgias. Recados finais do vídeo, então. Mastigue bem os alimentos. Se você fizer uma mastigação adequada na sua alimentação, dificilmente aquela espinha de peixe, aquele assim de galinha vai passar despercebido e ir parar no lugar errado. E agora os próximos recados são aos pais de filhos pequenos. Se qualquer brinquedo que o seu filho tenha passe pelo cilindro de um papel higiênico, ele provavelmente também vai passar pela boca do seu filho. Então, cuide bem os brinquedos que você vai dar a ele. E cuide também para ver se não existem pequenas peças que podem acabar quebrando ou se soltando e facilitando com que ele acabe ingerindo sem querer. Terceiro recado. Cuidados especiais com brinquedos e objetos que contenham pilhas e baterias. Certifique-se que o seu filho não vai conseguir ter acesso a essas partes do brinquedo, pois esses objetos, mais do que qualquer outro, é muito perigoso quando engolido por crianças. E aí, esse vídeo foi útil para ti? Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que têm filhos pequenos. É muito importante e pode salvar uma vida. Eu fico por aqui. Cuide bem os brinquedos que você dá para o seu filho. Um abraço e tchau!